Mesmo sabendo que ele faz mal à saúde e que provoca a morte de milhares de pessoas todos os dias, nunca é demais falar do cigarro. Um vício que leva ao organismo uma quantidade enorme de substâncias tóxicas e que compromete cada vez mais a qualidade de vida do fumante. Hoje no mercado existem algumas alternativas para substituir o vício. Mas será que valem a pena? É o que você confere agora na reportagem. O cigarro contém mais de 4.500 substâncias tóxicas que agridem a saúde. E a que causa dependência é a nicotina. Este pneumologista explica como ela age no organismo. Depois de um indivíduo tragar, aquela fumaça em 9 segundos chega ao cérebro. Chegando no cérebro, ela vai procurar um receptor de nicotina no cérebro. E entrando nesse receptor de nicotina, ela libera alguns hormônios chamados dopamina, serotonina, que são responsáveis pela sensação de prazer que o fumante tem. Então a partir de 9 segundos da tragada, ele começa a ficar um viciado. E segundo ele, a nicotina não causa apenas a dependência. Infelizmente, cada ano que passa, a gente descobre novos efeitos da nicotina. Então antigamente a gente sabia que ela era a droga que causava tanta dependência ou mais que a cocaína e que a heroína. Hoje, estudando-se melhor as nicotinas, no último congresso na Europa, já se descobriu que ela também é responsável pelo aumento do crescimento tumoral, porque ela aumenta a nutrição através de criação de novas veias dentro do tumor. Isso nutre o tumor e faz com que ele cresça mais rápido. Dados do Instituto Nacional do Câncer indicam que o tabagismo é responsável por 30% das mortes por câncer em geral. E desse total, 90% correspondem ao câncer de pulmão. O cigarro eletrônico surgiu como alternativa para algumas pessoas largarem o vício. Rita, que é fumante há 30 anos, foi uma que tentou adotar essa prática. Um companheiro de trabalho chegou com esse cigarro eletrônico e eu perguntei, tive o interesse por conta de querer parar. E aí ele me disse que isso era uma forma de parar de fumar. Aí o meu filho se empenhou, comprou para mim, porque a gente compra pela internet. Mas ela abriu mão desse dispositivo, que é proibido pela Anvisa desde 2009. O custo-benefício é muito alto, mais até do que o cigarro. E para mim não deu resultado, porque você tem que carregar, você tem que colocar bateria, você tem que... Entendeu? Então achei que não valia a pena. Para o médico, trocar o cigarro comum pelo eletrônico não traz tanto benefício para quem quer abandonar o hábito de fumar. Em 2014, num congresso, foram demonstrados quatro estudos publicados numa revista chamada Circulation, mostrando que o cigarro eletrônico não foi eficaz para o indivíduo parar de fumar. Ele só trocava de vício. Ele saía do vício do cigarro comum e começava o vício no cigarro eletrônico. Por quê? Porque no cigarro eletrônico também tem nicotina. Na hora que eles colocam um cartuchinho lá que substitui a substância que se traga, tem nicotina lá dentro. Se tem nicotina lá dentro, continua viciado. E ele ainda ressalta... As substâncias do cigarro eletrônico, elas contemplam muitas substâncias que a gente vê no cigarro. Níquel, cádimo, tolueno, nicotina. Porém, eles ainda estão estudando mais profundamente o cigarro eletrônico para ver se eles contêm as mesmas 4.720 substâncias químicas que o cigarro tem. E para quem acha que já é tarde para largar o vício, o pneumologista alerta. Já se foi provado que em qualquer época da vida que se pare de fumar, o volume expiratório que sai melhora com o decorrer do tempo. É começar a parar de fumar que o indivíduo começa a respirar melhor. Uma dica que Rita garante que vai seguir. Procuro outros meios, porque acho sim que a gente tem que parar de fumar. Só que a força de vontade é tudo, né?